Olá, os alimentos orgânicos, aqueles produzidos sem agrotóxicos, estão conquistando a preferência dos consumidores. E o aumento pela procura desse tipo de produto já reflete no processo de produção lá no campo. Falta mão de obra para atender a demanda. Todas as quintas é dia de feira em Bauru, mas nessa aqui só entram produtos naturais. Desde setembro do ano passado, produtores da região se reúnem para vender verduras e legumes livres de agrotóxicos. Um exemplo da expansão desse mercado, que cada vez conquista mais adeptos. A minha maior preocupação mesmo é com a questão do que os produtos químicos costumam ter nos outros produtos. Já há muito tempo atrás a gente sabe que muitas vezes não são benéficos para o nosso organismo. Os ovos orgânicos da banca do seu Renato e da dona Dagmar não duram até o final da feira. Um produto direcionado a um público mais seleto. Aqui a frequência é muito superior às outras feiras. O pessoal já vem imbuído de que vai comprar um produto de primeira qualidade e está disposto a pagar esse produto também. Ele e a esposa tem uma criação de galinhas em Bauru. Aqui, produtos químicos não entram. Tudo que é consumido pelas aves é natural. Nós temos diversos métodos bem simples, bem antigos, vamos dizer, tipo dar pigarro, põe limão na água. Tem vermes, dá mamão e caule de banana. Tem piolho, põe cinza, ela se mexe na cinza, aquilo lá mata os piolhos. Então tem uma série de pequenas maneiras de você controlar os problemas das galinhas sem usar venenos. Ela cuida sozinha de 300 aves. Atualmente, a produção diária é de 20 dúzias, que só não é maior porque falta gente para trabalhar na granja. Eu tenho espaço para expandir. Não posso expandir porque eu não tenho capacidade física para absorver mais serviços. Então nós poderíamos produzir bem mais se nós tivéssemos, vamos ver, mão de obra, né? É o grande gargalo. Gargalo que também atinge a produção de Marcelo. Há mais de 20 anos ele colhe verduras e legumes orgânicos no seu sítio em Bauru. Para conseguir produtos vistosos como esses, ele faz rodízio entre os canteiros. A horta era uma plantação de milho e feijão como essa, que será derrubada até o final desse ano. As folhas vão ficar aqui mesmo, servindo de adubo natural para que sejam plantadas novas hortaliças no local. É fazendo esse ciclo entre os canteiros que ele consegue uma terra fértil, que garante uma produção de cerca de 4 mil maços por mês. Número que poderia ser bem maior. Se essa horta fosse convencional, ou seja, com o uso de agrotóxicos, duas pessoas seriam suficientes para cuidar dela. Mas no caso de uma plantação orgânica, até três vezes mais funcionários são necessários. Isso porque, até o controle de algumas pragas, como essa tiririca, tem que ser feito manualmente. Atualmente, três funcionários trabalham no local. Mas há cinco anos ele não consegue montar uma equipe fixa para ampliar a horta. O mercado consumidor é cada vez maior. Agora isso aí poderia expandir, porque não conseguimos atender nem 10% do que poderia estar atendendo, se tivesse produção. A falta de mão de obra atinge diversos setores do campo. Mas no caso dos alimentos orgânicos é mais grave, porque o cultivo é basicamente artesanal. Para esse professor da Unesp de Botucatu, é o resultado de um processo de urbanização que promoveu a migração em massa para as cidades. Um cenário difícil de ser mudado. Nós teremos que ter incentivos muito grandes no campo, para que esse processo pudesse ser revertido. Que tipo de incentivo? Aquele fundamental é a remuneração. Se houver uma remuneração adequada da atividade produtiva agrícola, sem dúvida, é o primeiro sinal de que esse processo possa ser revertido. Enquanto isso, os produtores contam com vantagens que vão além do dinheiro. Eu prestigio a natureza, o produto orgânico. Eu sou um natureba, né? Como dizem, né? Eu gosto disso aqui. Eu faço isso aqui não só pelo resultado financeiro, evidentemente, que a gente precisa. Tem tudo, mas não é o foco. O foco é preservar a natureza. 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 O foco é preservar a natureza.